Olha como as montanhas tão bonitas, esse dia 28 de maio de 2022, com a passagem do ciclone, ainda tem algum resquício de ventos aqui, tem algumas nuvens, essa paisagem está bem bonita mesmo. Olha a maré como está alta hoje aqui em Florianópolis, esse dia 18 de maio de 2022, temperatura 22 graus, com bastante vento agora, pouca gente caminhando na beira-mar. Tchau. 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 Olha o Martinho pescador aqui na frente, acabou de pegar um peixe, Martinho pescador. Maré bem alta nesse dia 18 aqui em Florianópolis. Estamos ao lado da plaquinha do Florico. Tchau. 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 Agora parou o vento novamente. Estamos no pier aqui, só vai jogar uma tarrafinha lá, jogou a tarrafa, tem uma garça aqui se equilibrando contra o vento também, agora fica paradinho e o vento está forte agora. Vamos ver se eles pegaram o vento. Nossa, o vento forte, uma lancha chegando ao fundo lá, um iate na verdade. O vento forte, uma lancha chegando ao fundo lá, uma lancha chegando ao fundo lá. O vento forte, uma lancha chegando ao fundo lá, uma lancha chegando ao fundo lá, uma lancha chegando ao fundo lá. O vento forte, uma lancha chegando ao fundo lá, uma lancha chegando ao fundo lá, uma lancha chegando ao fundo lá. O vento forte, uma lancha chegando ao fundo lá, uma lancha chegando ao fundo lá, uma lancha chegando ao fundo lá. O vento forte, uma lancha chegando ao fundo lá, uma lancha chegando ao fundo lá, uma lancha chegando ao fundo lá. O vento forte, uma lancha chegando ao fundo lá, uma lancha chegando ao fundo lá, uma lancha chegando ao fundo lá. Muito vento forte. O vento forte, uma lancha chegando ao fundo lá, uma lancha chegando ao fundo lá. O vento forte é um filtro, ou em tu um grande discurso. Eu volto a diferente bateria no distante, tirando a lancha as nas comunas. Entendendo o vento com você, um negro do хлace e Craigli são muito mais fluidez. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL